O Thiago Silva vai contar pra gente agora sobre uma fuga de cinema, uma fuga espetacular que aconteceu nesse final de semana. Teve tiro pra todo lado, né? E aí, Thiago, o que foi que aconteceu? Ora, foi uma fuga daquelas, viu, Ojação Goulart? Com direito à perseguição por parte da Guarda Municipal, da Polícia Militar, agentes de segurança, tudo começou em Campina Grande do Sul. Hoje tem as imagens aí dessa perseguição aqui na região metropolitana de Curitiba. O motorista desse carro aí, ele resolveu, Ojação, furar a preferencial na frente de uma viatura da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul, ali no Grande Jardim Paulista, próximo à BR-116. Aí ele furou uma, a Guarda Municipal foi acompanhando. Aí ele furou uma outra preferencial com tudo. Aí a Guarda Municipal resolveu abordar, falou, não, vamos abordar, esse cara vai provocar um acidente grave. E quem conduz esse veículo aí é um empresário, dono de uma distribuidora de doces em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. Aí ele cai na BR-116, vai até a região da Vila Zumbi dos Palmares e a viatura atrás. E a viatura pedindo apoio ali pelo rádio, pedindo ajuda da Polícia Militar, esse motorista, esse empresário. Ele faz o retorno ali na região do Atuba, na Vila Zumbi, quase de limite ali do Atuba com a Vila Zumbi dos Palmares. Ele faz ali então o retorno e volta em direção a Quatro Barras. Ojação, esse final de semana foi aniversário de Quatro Barras, lá teve uma festa grande na cidade. E ele entrou com tudo ali na região central de Quatro Barras. Aí tinha ali já o pedido de apoio por parte da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul, a guarda de Quatro Barras ficou atenta, fez um bloqueio junto com a Rotam, aquelas viaturas grandes da Rotam, aquelas caminhonetes da Rotam. Ele não parou, não conseguiu parar. E aí a Rotam foi atrás dando tiro no pneu até que esse motorista consegue ser interceptado pela Polícia Militar. Depois de estourar o pneu, marcas de disparos no carro, ele para. Ele disse para a Polícia Militar que na realidade ele estava sendo sequestrado por outras duas pessoas. Mas, né, é uma história fantasiosa. Ele acabou recebendo um tiro de raspão na mão, foi levado para o hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, passa bem. Na realidade ele estava talvez ali num momento difícil, vislumbrando alguma situação que não era o contexto da realidade, porque não tinha sequestro coisa alguma. Ele acabou sendo levado para o hospital, do hospital foi conduzido à delegacia de Campina Grande do Sul. Um empresário bastante conhecido na cidade de Campina Grande do Sul, um homem entre 35 e 40 anos, que promoveu a maior confusão. E teve sorte, viu, Jasson, desses disparos ali na tentativa de neutralizá-lo, não terem acertado ali uma parte vital. Ele foi baleado de raspão na mão, mas, ó, mobilizou a guarda municipal em Campina Grande do Sul, mobilizou a guarda municipal de Quatro Barras, e a rodã ali da região metropolitana de Colombo acabou dando fim a esse motorista que imaginou que estava sendo sequestrado e promoveu toda essa confusão dirigindo de forma imprudente, perigosa, numa rodovia e quase que provocou uma tragédia, hein, Jasson? Ô, Tiago, mas será que ele tinha tomado algum remédio? Será que era efeito de algum remédio? Será que era efeito de alguma outra coisa? Porque, ó, vamos falar a verdade, né? Será que ele pensou que a polícia, que as pessoas que estavam perseguindo ele queriam sequestrá-lo? É isso mesmo? Na realidade, ele disse que estava sendo sequestrado. Diz que tinha duas pessoas com ele dentro do carro. Foi essa a justificativa dele. Ele falou, ó, tive que dirigir assim porque tinha duas pessoas comigo aqui. Só que em momento algum, quando começou a abordagem ali da guarda municipal no Jardim Paulista e Campina Grande do Sul, ele não parou o carro pra desembarcar ninguém. Ele vai até a região ali do Atuba, retorna em direção a Quatro Barras e ali, ô, Jasson, ele consegue ser interceptado pela viatura da Rotam, pela viatura da Polícia Militar. Imagine, tinha uma fila de viatura atrás dele. Aí, quando há ali, então, ele é neutralizado pela Polícia Militar, não consegue mais dirigir o veículo, ele sai do carro e fala, não, fui sequestrado por duas pessoas. Mas ninguém sai do carro em momento algum. Ele não estava muito legal, não, viu, Jasson Goulart? É, alguma coisa tinha, né? Não foi encontrado ninguém no carro com ele, né? Alguma viagem ele estava tendo extra ali, né? Tá bom, Thiago. Obrigado pela informação aí, Thiago. Mas foi realmente uma cena de cinema, né, essa perseguição.